Música Tudo bem, gatonas e gatões? Nesse vídeo eu queria falar a respeito do quanto a gente se julga, né? E a gente se critica e tem uma incapacidade de se aceitar do jeito que a gente é. Eu queria oferecer uma releitura desse hábito que a gente tem de se julgar constantemente e também eu gostaria de mencionar uma outra abordagem que pode trazer muito mais leveza e muito mais felicidade para a vida. Mas primeiro vamos entender uma coisa que é muito, muito importante. Você chega na vida onde você acha que é possível. Nós carregamos crenças a respeito do que é possível para nós e para a nossa vida. Então, você vai conseguir ir até onde a sua crença define que você consegue. Depois daquele ponto, você vai sempre esbarrar e voltar, esbarrar e voltar. Por isso que às vezes a gente tem a impressão de estar revivendo padrões ou tendo a mesma experiência vez após vez. Ou então a gente tem a experiência de quando a gente está querendo conquistar alguma coisa importante, quando a gente chega bem pertinho de conseguir, a gente se sabota, desanda tudo e isso se repete vez após vez. Pois é, isso acontece porque o seu cérebro foi programado para ter uma certa autoimagem. Uma mulher que tem uma autoimagem de que ela não merece amor, por exemplo, ela vai atrair relacionamentos que comprovem essa sua autoimagem. Uma pessoa que imagina que a vida vai sempre dar conta das necessidades financeiras dela, que as coisas vão acontecer de uma forma fluida, ela vai atrair experiências que confirmem essa autoimagem de que ela atrai facilmente a abundância que ela quer da vida. E aí que está o grande, grande, grande perigo da gente se julgar. Esse julgamento forma uma autoimagem que define até onde a gente pode ou não ter sucesso. Não se iluda. Enquanto você não questionar e desafiar esse limite que a autoimagem que você carrega definiu para você, então você também não vai ultrapassá-lo. Ok, tendo entendido essa parte sobre como é importante a gente apenas ter crenças coisas que nos servem. Vamos voltar então para a questão de como a gente se julga. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Digamos que eu sou pedreiro. E minha vida inteira eu fui pedreiro, eu só trabalhei com isso, eu não estudei outra coisa. Eu estou numa posição de julgar o trabalho, por exemplo, de um médico? Não, porque eu não entendo nada de medicina. Então como é que eu vou julgar? Você não tem como julgar, criticar algo que você não entende. Se eu sou psicóloga, eu não estou numa posição de julgar e criticar o trabalho de um nutricionista, a não ser que eu entenda de nutrição. Da mesma forma, a gente nasce no planeta Terra, a gente tem as nossas primeiras experiências de vida que criam essa nossa autoimagem e na fase adulta a gente vai desafiando essa autoimagem, expandindo ela, mas em todos os momentos a gente carrega a nossa crítica, o nosso auto julgamento. E eu gostaria que você refletisse a respeito de algumas coisas. Você sabe como você se encaixa no sistema maior que é o planeta Terra e a humanidade? Você sabe de que forma a sua existência, seus pensamentos e suas atitudes influenciam esse sistema maior? Porque a coisa mais normal do mundo é a gente se sentir totalmente isolada num universo à parte do universo dos outros, totalmente sozinha, sem acesso ao resto da humanidade. Mas o fato é que nós fazemos parte inseparável, uma parte inseparável de um sistema maior sobre o qual a gente não entende nada. Se você vive numa caverna no meio da floresta, mesmo assim, de alguma forma, você vai interagir com o meio externo para conseguir seu alimento, para você conseguir o que você quiser para a sua sobrevivência. Da mesma forma, por mais que a gente às vezes se sinta isolada no nosso universo interior, desconectado de toda a humanidade, existe um sistema maior que envolve coisas tangíveis e intangíveis que nós não compreendemos, do qual nós fazemos parte. Você consegue me explicar como uma atitude sua impacta no mundo? Você consegue me dar certeza dos efeitos positivos e negativos a curto, médio e longo prazo que uma só atitude sua possa gerar num efeito dominó através da humanidade? Eu não sei explicar isso. Quando eu comecei esse canal de YouTube, eu não fazia a menor ideia que eu teria capacidade de tocar tantas pessoas. Então vamos observar a natureza, que é esse sistema maior do qual eu estava falando mais cedo. Existem processos que ocorrem, que são invisíveis, que a gente nem entende, nem consegue explicar. Meu coração bate sem eu falar para ele bater. O meu cérebro processa informações sem eu ter que fazer qualquer esforço para isso. As coisas vão ocorrendo e eu não faço a menor ideia como que eu me encaixo dentro dessas coisas e qual é a minha função. Da mesma forma, eu pergunto para você, você que não se criou e você que não criou a realidade e consequentemente não tem nem como explicar como ela funciona direito. Em que posição você está de se julgar? Pode parecer uma pergunta estranha, mas por outro lado, você já parou para analisar a arrogância que é você decidir que você não tem valor? Sendo que você nem sabe o que você é, quem você é e como você se encaixa no resto do que existe? Outra pergunta que eu queria fazer. Quando o gato mia, você acha que ele está preocupado se ele meou certo, se ele meou errado, se o meado saiu parecendo mais um latido ou se está parecendo mais som de pombo? Ou será que o gato só mia? Quando o pássaro voa, será que ele está inseguro a respeito do ângulo que ele está usando as asas dele? Se alguém está julgando ele por usar um ângulo diferente? Ou será que ele só voa? Será que tudo na natureza está preocupado em se julgar, em se podar, em falar Nossa, será que estou certo ou errado? Ou será que as coisas na natureza simplesmente existem dentro de suas características? Aí aqui eu queria contar uma historinha pessoal minha para tentar exemplificar melhor o que eu quero falar com essa questão do julgamento. Eu gosto de cantar, como algumas de vocês sabem. E eu queria cantar desde os 13 anos de idade. Só que eu não sabia cantar direito e eu achava que a minha voz era grave, era estranha e eu não conseguia cantar as músicas que as outras mulheres cantavam, eu não atingia as notas, eu não atingia as notas, né? E eu me sentia tão envergonhada, eu me julgava tanto que eu simplesmente parei de cantar durante muitos anos. Aí eu tive que bater um papinho comigo mesma, porque eu nunca tinha parado para me questionar qual que é a pior coisa que pode acontecer caso eu cante. Aí eu parei para pensar, bom, a pior coisa que pode acontecer é que vai sair tudo errado. Eu vou cantar super mal e vai sair errado. Aí eu pensei, e qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu cante? Putz, aí não tinha limite para a melhor coisa que podia acontecer. Eu podia descobrir que os meus limites eram imaginários, eu podia me superar de várias formas. Quem sabe no futuro eu não vou fazer música com alguém, escrever uma música com alguém, que da hora isso seria. Não tem limite para onde eu posso chegar, né? E quando eu me dei conta que tantos anos de me julgar, na verdade estavam baseados unicamente no medo de que eu pudesse cantar e o negócio sair errado, eu também tomei a decisão que valia a pena eu cantar errado. Mesmo eu cantando errado, sem ressonância, sem saber onde colocar as notas, sem respiração. Será que vale a pena? Aí eu parei e refleti assim, vou cantar toda errada, mas vou cantar. Vale a pena. Aí quando eu decidi que valia a pena, eu comecei a cantar. E eu cantei muito mal. E eu cantei muito mal durante umas semanas. Mas eu fiz com tanta consistência que comecei a melhorar. Aos poucos eu fui conseguindo atingir as notas. Aos poucos eu ia cantando com menos esforço. E na verdade isso só aconteceu porque eu decidi me expressar apesar do julgamento. Aquilo que era um trauma se tornou uma gigantesca fonte de prazer que também me permitiu me conhecer. Eu descobri, por exemplo, que eu gosto da minha voz, que ela não precisa ser que nem a voz das outras pessoas. E aquilo que eu julguei durante tanto tempo, eu acabei aprendendo a curtir. Por quê? Porque eu entendi que a minha função aqui no planeta Terra não é julgar quem eu sou ou as minhas características. A minha função é expressar quem eu sou. Do mesmo jeito que o gato quando ele mia, ele só mia. Ele não fica questionando se a voz está certa. Então a proposta que eu tenho pra você é que toda vez que você se sente travada querendo expressar parte de você, mas você não consegue por causa de autocrítica, lembre-se que a visão que você tem de quem você é, é super limitada e ela é errônea. Porque você não entende como você se encaixa num sistema maior pra entender o seu real valor. E não entendendo o seu real valor e nem sabendo como que você pode impactar positivamente, não só na sua vida como na vida dos outros, aceitar que não faz um pingo de sentido ficar se julgando, mas faz muito sentido se dar o prazer de expressão pessoal. Isso abre um leque de possibilidades que são inexistentes pra você quando o julgamento faz com que você se trave e se pode e não faça nada. O simples fato de aceitar se expressar pelo prazer de se expressar vai fazer com que você faça aquilo com regularidade, ou seja, você vai ficar melhor, vai fazer com que você se conheça, entenda melhor as suas capacidades, seus talentos, ou seja, vai trazer autoestima, confiança, segurança. Então eu tenho algumas perguntas pra você. Pensa numa coisa que você tá querendo fazer, mas que você se julga, acha que você não é boa o suficiente, ou que você nunca vai conseguir fazer aquilo, ou que é ridículo você tentar fazer aquilo, mas você tem vontade. A pergunta é, e se você fizer tudo errado e feio, vale a pena mesmo assim? Segunda pergunta, e se você se permitir fazer tudo errado e feio de qualquer jeito que sair, quais são os benefícios que isso pode trazer pra sua vida daqui a seis meses, um ano, cinco anos? E a terceira pergunta é, você consegue se propor fazer algo sem se apegar a um resultado específico? Escreva suas respostas nos comentários abaixo, eu amo ler as respostas de vocês. E se você curtiu o meu estilo, inscreva-se no canal também. Compartilhe esse vídeo, se você achou que ele pode ajudar alguém. E se você é filha de mãe narcisista e está procurando apoio num ambiente seguro, onde você pode falar abertamente sobre as suas experiências, e você vai ser acolhida, ouvida e enxergada. Então tem um grupo fechado no Facebook, o link do mesmo se encontra na descrição, e lá você vai ver que você vai sempre achar apoio. No momento que você precisar, a energia do grupo é bem positiva, é no sentido da cura e não do vitimismo. Dê um like no vídeo e por hoje é só. Um beijinho pra você e até semana que vem. Um beijinho pra você e até semana que vem. Um beijinho pra você e até semana que vem. Amém.